O maior exercício militar promovido pelo Comando do Sudeste foi realizado no interior de São Paulo. Homens de todas as companhias do país estiveram em prontidão para a defesa da nação. Matheus Alves acompanhou as Forças Armadas. Militares em prontidão, concentrados para a guerra e salvamento. Em posição, caras pintadas, concentradas e sérias. Esse evento é chamado de adestramento operacional, que é quando as tropas são treinadas para missões de defesa da pátria, cooperação com agências internacionais e combates fora do país. Lucas sonhava com essa rotina desde criança. Nascido em uma pequena cidade do interior de São Paulo, ficou sete anos ganhando nãos até ingressar no exército. É estudar e procurar as portas que abrem caminhos aqui dentro. Já estou hoje aqui há oito anos dentro do exército. Durante a minha carreira eu moldei para que isso acontecesse, para que eu trabalhasse na área de resgate dentro do exército. E foi ele o responsável pelo resgate do pequeno Antônio Miguel, de cinco meses, ilhado com sua família em casa durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Se Lucas tivesse desistido no primeiro não, a vida e história do Antônio teria um outro rumo. Eu não imaginava que eu ia fazer a diferença de uma forma tão significativa na vida de outra pessoa. A gente não imagina isso, mas a gente se prepara para quando acontece. E nos céus está o coronel Anderson, da aviação do exército. Com ele, a adrenalina corre nas veias, desde pequeno. Toda criança sonha um dia em ser jogador de futebol ou piloto. E eu via meu tio desde pequeno, pilotando o helicóptero, e eu fui atrás desse sonho. Posso dizer que eu vivo esse sonho até hoje. Lucas, Anderson e todos esses homens estão dispostos a entregar sua vida para a proteção do Brasil. Dá muito orgulho da gente ver a garotada trabalhando naquilo que a gente é especialista em fazer, que é atuar na nossa missão constitucional. 15 aeronaves, 51 blindados, 433 veículos, mais de 8 mil militares e os 5 comandantes do exército brasileiro reunidos aqui em Taubaté para mostrar a força da nação na defesa do território. Tudo isso compõe sinergicamente uma operação que a gente chama de operação de convergência, onde todas as capacidades convergem para um objetivo comum. Serão oito dias em oito cidades do Vale do Paraíba, seguindo um roteiro de ação. A fase da Perseu, neste primeiro dia, fez uma demonstração de força e de cada etapa do treinamento. Os militares farão transposição do Rio Paraíba do Sul com o Guarani, veículo terrestre de proteção nacional, salto com paraquedistas a 8 mil pés de altitude, simulação de ataque em cidade, deslocamento de tropas, infiltração por rapel, acionamento de radares com monitoramento diurno e noturno. E a gente tem reforçado determinadas áreas do Brasil com essa capacidade. Por exemplo, a própria área de Roraima é uma área que a gente tem se preocupado em garantir a nossa soberania de uma maneira mais eficaz.